Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é surfista, fã de Elvis Presley e respeitado por celebridades das mais diferentes áreas como um dos artistas plásticos mais admirados do Brasil. Um seguidor da Art Pop que tem encantado inclusive outros artistas. Hoje se dá ao luxo de criar novas obras praticamente só por encomenda. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe André Dragão, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu participar aqui da exposição que vou realizar aqui no dia 11 e 14 de novembro aqui na Assembleia. É verdade, olha, uma prévia a gente já está antecipando aqui, obras no nosso cenário. Janis Joplin, Marilyn Monroe, Johnny Depp e Milena Barreto, nossa colega. Você é um fã da pop art? Exatamente. Isso é um movimento que surgiu nos anos 50? Nos anos 50 e teve a evolução mais a partir dos anos 60 com Andy Warhol. E eu sou fã de Andy Warhol, trabalho dele que retrata de uma forma diferente, né? Que na verdade ele fazia serigrafia e retratava sempre os grandes artistas de Hollywood naquela época. Era Elvis, Marilyn Monroe e vários outros artistas. Aí eu peguei esse segmento dele e comecei a retratar aqui em Salvador pessoas que querem ser pintadas no estilo pop art. Mas você hoje está com 50 aí? Três anos. Ou seja, você na verdade pegou esse movimento ainda na infância. Ainda fiquei na infância. Nos anos 80 que comecei a estudar mais e conhecer o trabalho de Andy Warhol aí. Comecei a querer, na verdade ele é publicitário, né? Ele começou a fazer os retratos dele com embalagens de Coca-Cola, de Pepsi, de tudo. Aí comecei a pegar a ideia dele e comecei a retratar as pessoas também. Tem uma influência do Salvador Dalí também na tua história, né? O mestre espanhol, o Salvador Dalí, o mestre do surrealismo. Exatamente. Como é que você concilia essas duas escolas? O Salvador Dalí é realista. É esse trabalho de Marilyn Monroe que eu fiz aqui, que é a tinta acrílica. Todos são tinta acrílica, mas você vê que é mais realista. É o cara de Salvador Dalí. Na época o cara era um gênio, né? Continua sendo um gênio, que eu também sou fã de Salvador Dalí. E o pop art é a forma que você dá para ver que é a pessoa, mas não certinho como é o realismo. Essas são as duas diferenças. Se bem que o Salvador Dalí tem um pé no surrealismo também. Surrealismo, exatamente. Talvez até seja mais conhecido pelo surrealismo do que pelo realismo. Exatamente, surrealismo. Mas não tem nada de surrealismo na tua arte? Não, não. Surrealismo não. Não tem realismo. Eu faço a pessoa certinha mesmo aí. Uma obra como essa de Marilyn Monroe, você se baseia numa foto? Na foto, exatamente. O cliente chega, entra no meu Instagram ou Facebook e quer que faça, aí manda o retrato para o meu zap, eu aí dar foto, eu retrato, faço a pintura. E dar foto, você faz o que exatamente? Você olha para a foto simplesmente? Ou tem alguma técnica de copiar? Não, o pop art tem a técnica, né? Que você transforma, até com o aparelho de celular você pode transformar em pop art. E aí eu risco na tela e faço exatamente como está o pop art. Já o realismo não, eu tenho que riscar mesmo e pintar. Eu me lembro, na minha infância, a gente ia reproduzir algumas obras, pegava um papel de seda, colocava por cima ali da obra, com lápis, fazia o contorno, depois... Na verdade, com carvão, ou com papel carbono também. Exatamente, papel carbono. É algo semelhante o que você faz? Não, esse não, eu faço uma coisa... Hoje tem muitos artistas que têm um reto projetor, né? Que você... Ah, você projeta imagem. Inclusive é muito mais rápido, né? Inclusive vou até comprar também, que é muito mais rápido, você ganha mais tempo. Porque aí bota isso aí igualzinho, você é só riscar e pintar. Ou pinta direto ou risca primeiro. Aí já manda direto. Mas o Andiol, ele fazia em serigrafia. Ele não dá esse tipo, esse contorno, como a sombra, cinza, o vermelho. Ele fazia isso, mas sempre naquele negócio de seri, né? Sem telas dessas que o cara fazia rapidinho. Você falou, citou o exemplo da Marilyn Monroe, que é acrílica. Exato. A outra também é acrílica. É só acrílica que você utiliza? É, eu não pinto a óleo mais não. Ah, tá. Óleo é mais... Demora muito secar e prejudica muito a saúde. A acrílica é mais prática, né? É, mais prática, exatamente. Seca mais rápido. E facilita também a própria composição da arte? Tem a vontade de secar mais rápido, mas... Mas se tiver um erro, não é a mesma coisa de um óleo. O óleo dá para consertar. Você conserta com mais facilidade, né? E a acrílica não. Então você tem que ter o máximo de cuidado. Inclusive, quando eu pinto, eu moro em casa e eu misturo ali em cima. Nem meu filho só, nem minha mulher só, porque eu não quero. Porque quem mexe com o rosto, você não pode ter distração nenhuma. Porque senão você faz errado. E errou, tem que... Aqui estão prevalecendo obras em preto e branco, se bem que tem esse detalhe colorido no... Eu dou um destaque, geralmente, assim, quando é pop art de vermelho. No caso, eu poderia botar a boca, o batom de vermelho aqui. Mas há obras suas, me parece que o Mick Jagger... Mick Jagger, já é mais espatulado, exatamente. Bem colorido. Eu gosto mais preto e branco, porque como eu trabalho, às vezes, com muito decorador e clientes... Tem clientes que, pô, mas não acentou com a minha parede, mas não acentou com a cor da parede. Então, o preto e branco é neutro. É neutro, combina com qualquer pessoa. E, realmente, eu acho muito mais realista. Acho mais bonito o preto e branco. Você está falando da influência da arte pop, não é? Mas como é que surgiu a arte na sua vida? A arte de minha vida, uma época de minha vida, desde criança, eu já desenhava. Mas só que não... Nunca pensei um dia em ser artista. Aí eu morei em uma época de minha vida em Anembepe, uma grande época de minha vida. Aí comecei a arriscar, falei, vou comprar uma tela e vou fazer um trabalho aqui. Aí comecei a vender. Eu vendi a Coló, um restaurante que tem em Anembepe, o Mar Aberto, João, meu amigo. Já nessa linha? Nessa linha, a própria arte. De rosto? De rosto. Mas, não, naquela época, eu pintava mais mar. Surfe, esse negócio. Aí começou a dar certo. Aí começou a me encomendar. Vendi a preço de banana na época que eu tinha que ser... E o que me ajudou bastante foi a rede social. Porque acho que qualquer artista hoje, se não tiver a rede social, é difícil você ir em galeria vender. Acho mais complicado. E todos os meus trabalhos, basicamente, é na rede social. E na época era Orkut, né? Aí depois eu comecei a ficar conhecendo. Engraçado que o meu nome, o sobrenome é André Nunes. E eu assinava André Nunes. Aí um amigo meu, por isso, eu falei, pô, velho, não é André Nunes, não. É André Dragão, porque o pessoal do Surfe, ele comecei o Dragão, fica meio... É mais forte o nome. Tem a ver com o Surfe, né? E depois, quando eu botei André Dragão, aí que eu, realmente, eu fiquei conhecido meio para a galera toda, conhece o meu trabalho. Hoje você faz obras por encomenda. Encomenda, exatamente. 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 E para quem, por exemplo? Eu sei que grandes celebridades... Eu já pintei, a recente agora foi para Tuca, Tuca Fernandes, o cantor. Eu já pintei para Ivete, já pintei para Semeneto, inclusive não fui eu, quem encomendou foi para o Oase. O deputado federal encomendou e deu de presente a ele. Tem Ivete, deixa eu ver qual foi o outro. Alex Góes é meu amigo, também já fiz para ele. Uma série de pessoas aqui em Salvador. Gira em torno de quanto uma obra toda? Um rosto na faixa de 800 reais. 800 reais. Depende do tamanho também, né? Depende do tamanho. E você opta mais por telas mesmo ou pode... No mural não, só em tela. Só em tela. Você não se imagina fazendo um mural? Não, não. Acho que cada um na sua área. A arte de rua é mais o grafiteiro, né? Que os caras do grafite, eu acho até legal. Mas já me cobraram isso. Pô, o que você não faz? Mas eu acho que não. Meu público é tela mesmo. Bom, tela em torno de 800 reais, no mínimo. No mínimo. Significa que o mercado está aquecido para você? Exatamente, está bem. Então o mercado está bom. Deu uma caídazinha com essa crise que está tendo, mas... Deu uma caídazinha. Tá bom. Talvez. A gente vai saber mais desse mercado de artes aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil. Já, já, de volta nesse papo com o André Dragão, aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Bahia da Gente, já, de volta. O André Dragão, artista plástico, fã da Artpop. A gente aqui, cheio de telas dele no nosso cenário. Você estava falando que suas obras, em torno de 800 reais, a depender do tamanho. Você se acha um privilegiado para ter esse prestígio reconhecido no mercado e ter mercado para vender suas obras? Eu estou te perguntando isso porque eu já ouvi de muitos artistas que o mercado nem sempre é, digamos, simpático ou favorável ao artista, especialmente ao artista novo. A gente tem galerias espalhadas aí pelas cidades, no caso, Salvador, mas que, para chegar nessas galerias, nem sempre é um caminho fácil. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O mercado de arte aqui em Salvador é extremamente fechado. Só para, na minha opinião, a galera que já morreu, que continua vendendo, e os que estão na leva daquela mesma época da galera que é artista. Tem milhões de artistas bons aqui em Salvador, mas eles consideram como se fosse novo. Novo eu tenho 30 anos que pinto, eu não sou novo, como tem vários. O único artista prático que abre caminho aqui em Salvador, sinceramente, é o Leonel Matos, que ele faz uma exposição em Salvador Shopping, convida novos talentos, e convida todos aí, faz uma seleção e todo mundo expõe lá, então ele abre as portas para os novos artistas. Museu, a mesma coisa, chega lá, quer fazer uma exposição, aquele menino pede seu currículo, pede para ver como é que está a obra, para quando, ah, vaga daqui a não sei quantos meses, quando vai ver, não é na ala que eu queria, é uma ala mais escondida. Então é meio complicado o mercado de arte aqui. Só uns sempre estão expondo, e outros não, então artista de fora. Porque, na verdade, tem muita gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas a de fora tem mais moral do que a artista aqui de Salvador. Você acha que isso é exclusivo de Salvador, esse comportamento? Não, porque eu tenho um amigo meu do Rio também, em São Paulo, que comenta a mesma coisa, que lá também o mercado é meio fechado. É, partista que é de fora e outros artistas também, de lá de dentro, que já são conhecidos. Mas por que você acha que acontece isso? Eu acho que, sinceramente, todo lugar tem sua, como é que se diz? Panelinha. Panelinha, exatamente. Que é panelinha? Eu acho que sim. E você sente isso na relação com outros artistas também? Eu sim, eu vou lhe fazer um exemplo, eu vou expor aqui. Pergunte se algum famoso, se diz famoso aqui em Salvador, vem uma exposição para prestigiar uma exposição de outro artista que não é famoso, vamos dizer assim. Não vem. Agora quer que a gente vá na dele, fazer público, tirar fotinha. E você vai? Não vou. Não vou mais, não. Já fui, não vou mais, não. Eu acho que a artista tem que um ajudar o outro, não só a celebridade ali, eu vá lá e ninguém vem aqui na minha. Não vou, não, sinceramente. Eu e vários artistas amigos meus que não participam a mais de nada. Eu vendo exclusivamente para o Facebook, Instagram. Por conta disso, não acontece nenhum intercâmbio, digamos assim, entre você e outros artistas? Tem. Eu falo aquela troca de figurinha, porque seria natural, né? Você, artista prático, ter roda de amigos, de relacionamentos com outros artistas também. Não, eu tenho alguns amigos, tenho o Miguel Cordeiro, que é um grande artista, plástico. Tenho o Mário. Eu tenho as amizades minhas, que não fazem parte da panela. Esses são meus amigos. Eu sempre frequento, estou em exposição. Miguel fez no Museu da Arte da Bahia, Salvador da Vitória, Corredor da Vitória. Fui, prestigiei. Mário fez também. Então, acho que cada um tinha que ajudar o outro, não ficar exclusivamente só eles ali. Acho que tem que dar força. Leonel dá essa força. As galerias hoje, você percebe que elas privilegiam determinados estilos de obras também? Ou mesmo pertencendo, conforme você fala, a algumas panelas, há uma abertura para gêneros diferentes de arte? Há uma abertura, agora, como eu estou dizendo, tem muita gente de fora, né? As grandes galerias abrem para gente de fora. E eu, então, aqueles mesmos aqui de Salvador, que já são famosos e estão ali. Mas um novo artista, um novo talento, eu, sinceramente, não vejo, não. Abrindo o canal para ninguém ali, não. Você vê e reconhece outros artistas que estão surfando na mesma onda sua? Ou seja, com esse estilo e que tem o reconhecimento do crítico? Eu, aqui em Salvador, sinceramente, tinha Carlos Baixo, que retratava, né? Eu foquei nessa linha aqui. Eu não sei se tem outro, mas, geralmente, sou eu que em roxo faz, mas aqui sou eu mesmo. Aqui em Salvador, a maioria que me procura, só me procura aqui para fazer o roxo. Você falou que tem uma exposição na Assembleia Legislativa. Dia 11 a 14. Agora, de 11 a 14 de novembro de 2019. Exato. Vão ser quantas obras? 13 obras. E eu gosto de retratar, geralmente, isso aí. Que são artistas de Hollywood, artistas de Salvador, vamos dizer assim, Raul Seixas. Artistas que o decorador gosta, né? Que todo mundo quer ter em sua casa, né? Uma Marilyn, um James Dean, que eu fiz também. Então, são uns caras inesquecíveis, né? Que você não vai esquecer. Por exemplo, a minha geração já são passadas. Então, gosto de ter na sua sala, velho. Neto mesmo daqui tem nos Beatles, tem na sala dele. Então, as pessoas gostam de... Coça boa, né? Na verdade, conjunto bom. Que, na época, hoje em dia, está meio complicado. Essas, por exemplo, essas obras de figuras famosas não são por encomenda, então? Não, eu já faço para vender mesmo para arquiteto e decorador. Para arquiteto e decorador. Faço. E quem é fã, né? Que tenha fã, exato. Exatamente. Janis Joplin, quem que não gostaria de ter uma Janis Joplin? Exatamente. Quer dizer, pelo menos quem curtiu a figura na época. Quem curtiu, exatamente. Uma das grandes representantes do rock, do início dos anos 60. Inclusive, teve em Salvador, no Rio Vermelho. Como? Ela esteve aqui em Salvador, no Rio Vermelho. Tem foto, eu trabalhei na biblioteca. E tem no arquivo lá, ela não... As fotos dela ali na tarrafação ali, naquela praia ali, com foto ali. É, teve uma passagem... E morou em Arendep também. Do Arendep, exatamente. Exatamente. Foi na tua época, não? Não. Eu sou... Ah, é novo aí. Mas teve amigos meus de Arendep que conheceu. Um bebezinho na época, né? Exatamente. Legal. E você tem um lado surfista que não deixou também ainda lá? Eu larguei. Comecei, na verdade, com 12 anos, em 77, e nunca parei. Eu sou, na verdade, na segunda geração do surf. E tem gente na minha frente. Amigos meus do Rio Vermelho, Fredão, que moram aí na Curva da Paciência, que são bem mais velhos do que eu. O surf é uma tribo, né? Pessoal sempre unido ali. A gente se reúne. Tem um dinossauro do surf, um clube da gente, que todo ano a gente se reúne ali no farol mesmo. Maravilha. Tanto que o nome dragão para sustentar esse lado surfista André Dragão conversando conosco aqui no Bahia da Gente. Sai daí, não. A gente volta já. A gente já está de volta, André Dragão, artista prático, é o nosso convidado aqui no Bahia da Gente. Você é um autodidata. Exatamente. Não é verdade? Como é que você avalia hoje artistas também autodidatas que se auto-intitulam modernistas e a gente se depara com muitas coisas que às vezes nos surpreendem, como, por exemplo, eu já fui numa exposição em que era um papel higiênico sobre uma bandeja num contexto específico, tal, como uma obra de arte. Você aprecia esse tipo de arte também? Sinceramente, não aprecio, não. Por quê? Porque eu acho que a arte, cada um é difícil falar sobre isso, porque cada um tem sua maneira, né? Dá um pingo na tela e diz que é arte. Ou então lambuza uma tela, uma abstrata, diz que ali é arte. Eu não gosto de criticar, cada um tem sua maneira de ser. Mas o que é arte para você? A arte, para mim, é o que eu vejo e entendo. Eu estou entendendo o que aqui é uma foto, um retrato, se a pessoa está entendendo o que é aqui a pessoa. Ou então, um abstrato, você tem umas cores, não muitas cores assim, para se embolar. Mas o abstrato, por exemplo, pela própria natureza... Eu pinto o abstrato também. Exatamente, algo que te dá margem para várias interpretações, não é? Para várias interpretações, exatamente. Mas esse negócio que você está falando é instalações, que o nego bota no papel agiênico, bota uma dentadura, como eu já vi, eu, sinceramente, eu não sinto, eu não fico sensibilizado com um trabalho desse, sinceramente. Mas na medida em que é uma arte ou uma instalação, um trabalho, uma obra que expressa o pensamento de um determinado artista ou que esteja em harmonia com um determinado momento, um contexto, não tem a sua razão de ser? Tem a sua razão de ser. Mas eu não compraria. Eu não botaria em minha casa. Você pode até admirar ali a ideia do cara, ele está ali fazendo, vamos dizer, uma homenagem ou o que for, mas eu e muitos aí com certeza não compraria. Mas você avalia como sendo um movimento natural da própria arte na medida em que a arte é algo dinâmico, não é verdade? É algo que se transforma ao longo do tempo, com os costumes, ao longo da própria mudança das comunidades, da civilização, enfim. Mas eu acho que na arte já foi tudo inventado. Acho que não se inventa mais. Você acha que já foi tudo inventado? Eu acho que sim. Não tem mais o que você criar na arte e você botar em uma tela. Você não acha que nesse momento tem artista procurando exatamente criar algo novo, uma escola nova? Pode ser, mas sempre baseado em outro artista. Por exemplo, hoje a gente tem os meios digitais, não é verdade? Que acabam sendo uma ferramenta também para um novo tipo de arte. Exatamente. É uma arte digital. Tem gente que gosta. Mas é muito fácil você sentar no computador e botar ali... Na minha opinião, sinceramente, a arte você tem que tocar, você tem que se sujar de tinta, você tem que riscar, você tem que pintar. O computador é muito fácil. Você chega ali e bota ali a arte. E vende até muito mais caro do que o meu trabalho, do trabalho de várias pessoas. Porque eu sei que os amigos meus comentam. A gente não tem coragem de chegar e falar o que eu estou falando aqui. Ah, está lindo o trabalho. Mentira, não está lindo. O cara está falando nem para alojar você. Porque, na verdade, o cara sentou no computador e fez ali um trabalho de arte. A arte, para mim, é você perder sua noite ali como eu perco, pintando um rosto, não deu certo, eu pinto outro e vou levando. Isso é arte. Mas vamos imaginar um futuro próximo em que hoje a gente já percebe uma disseminação muito grande dessa tecnologia, da informação, da comunicação. um futuro em que o meio digital vai ser mais do que presente ainda, do que a gente já percebe hoje em dia. Não vai ter que ter o seu espaço reconhecido também como uma ferramenta capaz de produzir uma arte? Claro, já está tendo, na verdade. Tem uma técnica agora, o canvas, que você chega numa copiadora dessa, você dá um pendrive com a foto de Marilyn Monroe, sai colorido ali, sai tudo perfeito. Você vai, grampeia ali, bota e vende como arte. Mas, na verdade, ali é uma cópia. Ali o cara não trabalhou. O cara pegou a imagem da internet, botou ali, toma aqui, quanto é tanto, tanto. Eu, sinceramente, não considero. Mas é arte, né? Tudo é arte. Quem sou eu pode dizer que não é arte. Mas, na minha opinião, eu não considero como arte, que ali é uma coisa que você imprimiu. Imprimiu ali, pode imprimir 10 mil, o negócio daquele ali e vender como arte. Quanto tempo você leva para produzir uma obra como essa? Uma semana. Uma semana? É, uma semana. E você se dispõe a ensinar? Você ensina hoje também? Não, não gosto não, velho. Não gosto não. Não tenho esse jeito para ensinar, não. Eu aprendi o dom mesmo e tomei alguns cursos, claro, no MAM. Na época, não sei nem se ainda dá esse curso no MAM. Minha professora foi Isa Muniz, já falecida, uma fera de desenho. E, na época, foi tão engraçado, quando eu fiz essa leção, o filho dela, por isso, era a Artuzinho, eu não sabia que era filho dela. Aí, ela falou, quando eu fiz o teste, você é surfista? Eu digo, sou. Surfista e grafiteiro, não precisa fazer teste comigo, não. Eu dei risada, nem conhecia o meu trabalho. Aí, fiquei com ela, me sinto todas as manhas do que é o certo, né? No rosto e tudo aí. Agradeço muito a ela. Você não tem nem a pretensão de passar o seu conhecimento? Você participa, por exemplo, de fóruns, de discussão? É convidado para... Não, não. Nunca fui convidado. E não gosta? Não, eu não gosto porque eu não tenho um dom para ensinar. A pessoa chega aqui, dá os toques, faz assim, mas para eu ser professor, para ensinar, não. Mas para discutir a arte? Não, eu faço, faço. Se me chamarem, eu vou. Tranquilo. E já te chamaram? Não, me chamaram, não. Então, está na expectativa. Sou meio polêmico, né? Nego aí, eu não gosto muito, não, velho. O que eu tenho na cabeça, eu falo. E você acha polêmico, então? Eu acho um pouquinho, velho. Porque eu acho que hoje você não sabe o que é certo ou errado, né? O errado está certo e o certo está errado. Aí, é meio complicado. E o que está errado para você? Aliás, você já falou várias coisas, né? Já falou que o mercado está cheio de panelinha. Hoje, você passa em Salvador, em uma parte de um museu. Você não sabe o que é museu. Museu, não. Não há galeria. É fechada. O negócio é fechadão. Aí, o que é isso aqui? É a galeria. Aí, você vai e toca. Sim, o que é o quê? Bom, gostaria de visitar a sua galeria aqui. Se chega em Nova Iorque, outros lugares, é aberto. Você passa a vitrine, as telas todas lá, bonitas, negociando. Você sabe que a galeria aqui em Salvador é meio negócio fechado. E você acha vaidoso? Pouco. Um pouco. Sou detalhista, observador. Maravilha. E muito talentoso, certamente. Obrigado, obrigado. Não é à toa que essas obras encantam celebridades, figuras em geral, outros artistas também. A gente está aqui levando esse papo com André Dragão, surfista, fã de Elvis Presley também, né? Exatamente, galera. Eu falei no começo aqui. Exato, sou fã mesmo ali. O cara, para mim, é um dos melhores cantores que existiu e vai passar gerações e gerações e vai ficar sempre ele mesmo. É o Elvis não morreu, né? Na verdade é essa. É essa frasezinha aí. Exato. É célebre. Olha, e que sua obra também não morra, que você se perpetue aí, porque realmente digna de aplausos. Muito obrigado. Obrigado a você, Jéssio. Sucesso para você e que você tenha, sim, claro, espaço para discutir a arte, porque acho que a arte é sempre um tema que tem uma força muito grande no desenvolvimento das pessoas. A gente vê como que a arte, como fator de desenvolvimento, tem a sua importância e que você possa estar contribuindo também nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Jéssio. Obrigado. Um prazer, meu irmão. E muito obrigado a você também, que nos acompanhou nesse bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.